E hoje vamos de vlog de viagem, que não é um vídeo muito comum por aqui, mas o destino dessa vez foi Alto Caparaó, que fica na região de Minas Gerais, mais ou menos uns 135 quilômetros da região que eu moro. É uma cidadezinha muito maravilhosa e eu recomendo muito. Bom, lá é uma região de altitude muito elevada, então costuma fazer bastante frio, e essa é uma visão da paisagem que a gente veio contemplando durante a viagem. É muito bonito lá, tem muitas crachoeiras, muito verde, muita montanha. Vale muito a pena parar para fazer altas fotos. Vou começar mostrando para vocês o hotel que eu fiquei. Ele é um parque hotel, então ele tem bastante coisa para você fazer dentro do hotel mesmo, para você curtir, várias opções de lazer. E ele é bem armorizado, bem bonito a entrada, bem bacana. Eu vou mostrar aqui a parte para vocês, que eu fiquei num chalé. Então ele tem essas opções de chalé também, e tem as opções de apartamento, tá? Essa partezinha aqui é a parte só dos chalés, tem bastante verde, várias árvores, tem essa partezinha que são os parquinhos, e tem essas trilhazinhas de caminhos de pedra, para você poder andar por toda a parte do hotel. Tem uma extensão bem grande, então assim, é bem grande mesmo, precisa tirar um dia inteiro só para conhecer o hotel. Esse aqui é a frente, o hotel chama Caparol Park Hotel, e como eu falei, ele tem várias árvores, até árvores extintas. Por exemplo, lá tem um pau-brasil, que é bem antigo, acho que eu não cheguei a filmar o pau-brasil, mas é lindíssimo, gente. Eu fiquei encantada com essa folha, que a folha é vermelha, e eu fiquei de frente para esse quarto aí, que tem essa folha vermelha. Bom dia, meu povo, só uma pessoa acertou, nós viemos para a região de montanhas, e nós estamos em Minas Gerais, mas ninguém acertou o estado. Nós estamos em Alto Caparaó, acabei de acordar, olha essa vista, que delícia dormir, e acordar com essa vista dessa cachoeira incrível. Aqui está o hotel, depois eu vou mostrar mais para vocês. Mas aqui na região do Alto Caparaó, que fica em Minas Gerais, a gente está pertinho do Parque do Alto Caparaó, que é onde fica o Pico da Bandeira. Se possível, a gente vai lá hoje mostrar tudinho para vocês aqui, então nos acompanhem nos próximos stories. E essa cachoeira é a cachoeira que fica de frente para o nosso quarto, que a gente ficou no salé, e é uma cachoeira que deságua do rio Caparaó. A água é extremamente gelada, mas também é extremamente linda, e dormir e acordar com esse salão de cachoeira é maravilhoso. E como eu falei, é uma área bem grande, bem vasta, tem bastante verde para você poder passear por lá, a gente fez um tour por tudo, e eu vou mostrar aqui para você um pouquinho de tudo num pouquinho avançado. Tem esse laguinho, que tem os peixinhos que ficam lá, tem acho que três laguinhos tipo esse daí, eu não sei se eu filmei os três. Mais árvores, mais verde, mais trilhasinhas para a gente poder ir passando, é bem legal. E aí tem umas trilhas tipo essas daí, que vão andando em algumas alturas da cachoeira diferente. Então, cada altura da cachoeira você tem essas trilhas, é tipo uma escadinha de pedra, e você tem uma vista diferente da cachoeira. Então, a gente decidiu descer, é um pouco escorregadinho, até porque lá o clima é muito úmido, então está sempre tudo muito molhado, escorregadinho. E esse aí é outro laguinho, ó, que eu falei, tem até umas florzinhas ali no meio. É bem legal o hotel, eu achei muito massa para poder passear, e a cada parte da cachoeira que a gente descia é uma vista diferente, é um clima diferente. Eu achei bacana explorar cada cantinho desse hotel e cada cantinho dessa cachoeira. Eu amo água, eu amo água, mar, praia, piscina, cachoeira. Depois eu fui me aventurar nessa ponte aí, que é uma pontezinha que parece muito frágil. Meu marido ficou com medo e não atravessou a ponte, mas eu tive coragem de atravessar e ela arranjou muito a ponte, porque eu até meia com medo, assim, de cair. Mas é um clima muito gostoso você ter essa vista do lado de cima, dos dois lados da cachoeira. E logo aí acima a gente já tem o hotel. Ontem a gente veio aqui, só que essas pedrinhas aqui estavam todas sem água, estavam todas secas, só as maiores estavam tapadas. Hoje já está mais cheinha, tem mais essa piscina aqui, olha que bonito. A queda ali está mais forte do que ontem, bem legal. A água é muito limpa, muito limpa, muito clara e muito gelada. Mas é maravilhoso. O hotel conta também com essas piscinas de adulto e infantil na área descoberta pra quem quer pegar sol. E também tem essas atrações aqui que eu tirei a foto da plaquinha pra ficar mais fácil de vocês verem, mas tem muita atração, gente, muita coisa pra poder fazer nesse hotel parque. Vale muito a pena se hospedar lá. E essa fotinha que é eu lá de cima daquela ponte que eu falei, que é bem bacana. E pra quem está querendo casar, gente, lá tem até a capela, tá? É uma capelinha bem pequenininha, bem bonitinha, dá pra poder chamar o padre e casar lá mesmo. Tirei foto até de dentro da capela. Tem também a piscina aquecida, que foi a que a gente usou porque estava muito frio, estava um tempo chuvoso. Então, a gente usou água bem quentinha. Tem adulto e infantil também. Tem sauna e tem também um chuveiro lá pra você se lavar. Tem essa academia pequenininha pra quem quiser fazer um cardiozinho antes de começar o dia. Não é a minha praia. Tem esse bar da piscina, que é o bar da piscina da área aberta, onde toma sol. Tem esse espaço de salão de jogos muito massa. A gente jogou todos os jogos. Meu marido tá ali no cantinho. Essa foto eu postei porque eu achei linda. Foi do dia anterior que estava mais vazio a água que eu falei pra vocês. Na mesma região que eu tinha acabado de mostrar pra vocês. E isso aqui já é a gente indo pro Caparaó. Essa é a estrada que dá no Pico da Bandeira. Que é aquela parque nacional do Caparaó, onde tem o Pico da Bandeira. Nós não chegamos a subir até o Pico da Bandeira, porque é uma trilha de mais ou menos duas horas e meia. E também não é a nossa praia. Então, a gente só chegou a acessar a partezinha que dá pra chegar de carro. Nós tentamos ir nessa parte íngreme, estreita e de barro. Como eu falei, estava chovendo muito. Naquela parte que tem o mirante, que eu esqueci o nome agora, mas chamam Tronqueiras. E a gente não conseguiu subir tudo, porque é muito estreitinho. A gente ficou morrendo de medo. A gente só parou nessa altura aí do mirante do José Pedro, se eu não me engano. E olha a neblina, gente. É muita neblina. Aí depois a gente voltou e decidiu ir pro outro lado da estrada do Parque Nacional do Caparaó, que é a parte do Vale Verde. Essa parte aí é onde a gente deixa o carro, sendo só 800 metros da entrada. E aí já tem esse corregozinho antes de chegar na cachoeira principal. Não sei se essa cachoeira aí tem nome, mas eu achei bem bonitinha. É uma nascente bem pequenininha mesmo. E sempre água muito limpa, muito clara. Aí a gente já chegou na cachoeira principal, que é um volume de água bem maior. Eu não lembro o nome dessa cachoeira aí também, se eu não lembro, né? Cachoeira Bonita, eu não lembro agora, mas ela tem o nome. E, gente, é incrível esse contato com a natureza. Ouvir o som das águas, os passarinhos. A força da água e a força que a natureza tem, né? Esse dia estava extremamente frio, tanto que a gente estava de calça, blusa de frio e sapato fechado de meia. Mas tem umas vozes lindas aí no fundo, porque tinha umas pessoas ali corajosas que entravam para tomar banho nessa água extremamente gelada. Mas eu só coloquei o pé mesmo e não me aventurei. Mas a água é linda, 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 linda. Ó, o Diego Baldunha não vai entrar na água. Aí meu marido todo esperançoso, todo empolgado para colocar pelo menos o pézinho na água. Só que ele colocou o pé na água. Esse foi o recorde de tempo que ele ficou dentro da água, porque é muito gelada. Aí ele está reclamando e ele já saiu da água. Realmente é muito gelada. Vocês não estão tendo noção. E por ser uma água muito gelada, uma cachoeira também extremamente limpa, preservada, cuidada, essa água pode ser bebida sim por nós, né? Então tem uma partinha que eu vou até deixar a foto aqui para vocês, que tem umas torneirinhas que é a água dentro da cachoeira mesmo, mas que é o potável que a gente pode beber. Eu bebi tanta água direto da cachoeira, quanto dessa torneirinha que eu vou deixar a foto aqui para vocês. E eu não me canso de dizer como é incrível a vista. A presença lá é indescritível. Só vão. Eu acho que vale muito a pena conhecer o parque. Essa parte aí tem uma trilhazinha que vai dar numa gruta, chamada Gruta do Jacu. E aí a gente não conseguiu subir, porque é desse jeito aí a estradinha, sabe? É muita folha, muito úmido, muito íngreme, muito alto. A gente já estava cansado, porque a gente já veio de outro passeio. E aí acabou que a gente não subiu tudo, desistimos, porque começou a chover. E pelo fato de chover, escorrega mais. E aí a gente desistiu. Fomos para outro lugar conhecer o Parque das Cachoeiras das Andorinhas. E o Parque das Cachoeiras das Andorinhas é um lugar maravilhoso para passar o dia com a família, porém ele fica em alta de Kitbá, que é 12 quilômetros de onde a gente estava, mas é pertinho. E lá tem várias atrações também para você fazer. Tem alguns animaizinhos que eles ficam lá para você poder ver, brinca com eles e tal. Tinha pavão e a pavoa. Tinha esses bichinhos que eu não sei o nome. Tinha jabuti aí do lado. Tem cavalo para você passear. Tem essa parte aí que é do restaurante. A gente não almoçou lá, mas tem a região de restaurante. E as cachoeiras, elas são mais ou menos dos 11 a 13 pontos de cachoeira. Só que você tem que seguir por uma trilha de 3 quilômetros. Como a gente já estava cansado de ir lá do outro passeio, porque sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, a gente não conseguiu subir todas as 11 ou 13 cachoeiras que se não me dão. Nós subimos os 3 primeiros pontos de parada. E esse é o primeiro ponto de parada que é maravilhoso. As trilhas são assim, ó. Já são mais finalizadas, são um pouco mais sequinhas. Tem esses corrimões, então é mais tranquilo de poder descer. Eu segui de volta, que estava bastante frio. Mas lá é muito maravilhoso. Vale muito a pena conhecer. É R$25,00 por pessoa. E aí tem a opção também de você almoçar, que você paga a parte. E a opção de fazer o uso do teleférico. A gente não usou o teleférico porque a gente só foi num período assim curtinho pra matar um tempinho enquanto a gente se planejava pra fazer o próximo passeio que vai estar aqui no vídeo também. Essa parte aí eu me confundi toda, virei a câmera, fiquei toda torta. Botei uma água, a mão ali na água pra poder ver como estava. Eu continuava muito fria, como sempre. Mas esse passeio vale muito a pena você fazer, tá? Com toda a família. E como você paga o valor por diário, você pode passar o dia inteiro a R$25,00 e você pode ficar o dia inteiro. Essa parte aí já é a segunda parada e ela tem uma partezinha tipo de concreto pra você atravessar, ó. Que eu tive que tirar a bota, tirar a meia e passar por risão e eu me molhar toda. Então a gente teve que atravessar pro outro ladinho pra continuar seguindo a trilha. E aí nessa hora deu aquela dor no coração de tirar o pé da bota quente e botar nessa água extrema, no gelado. Mas deu tudo certo, não gripei. E no final de contas deu tudo certo. Então aí eu, essa parte aí, ó. Daí vir pra lá, ó, tipo, casadas me passando pra lá também. Que a gente tem que passar pra poder seguir a trilha. Então levar o mínimo de coisas possíveis pra poder não ter que ficar carregando um monte de coisa. Porque tem que atravessar dentro da água, sim. E é uma parte muito linda. Essa é a segunda parada que a gente foi. Tem uma escadinha aí embaixo e tem essa queda aí de água que vai encontrar lá na primeira parte que a gente já tinha passado antes. Que foi a que eu mostrei pra vocês. E essa aqui já é a terceira parada, que foi a última que a gente foi. Que tem esse piscinão natural maior, que dá pra pessoa mergulhar mais tranquilo. E aí como tem essas pedras aí, a pessoa não desce na correnteza direto não. Tá bem tranquila, dá pra criança mergulhar. Tinha uma família aí também lá, aproveitando. E a menininha e o pai desceram e mergulharam aí tranquilamente. Porque é mais fundinho essa parte aí, vai mais ou menos na altura do quadril. E aí como tem essas pedras que fazem tipo uma barreira, não é perigoso da pessoa sair desse rolão da cachoeira não. Mas como a gente tava de muito frio e com muito frio e tal, a gente mergulhou não, ficamos só no pezinho mesmo. Mas gente, é muito incrível. Eu tô sendo repetitiva, mas é porque não tem como descrever. Só você estando lá pra você sentir a sensação mesmo. A paz, o contato com a natureza. É muito maravilhoso, muito maravilhoso. A sensação indescritível. E vocês têm que ir conhecer. Se for pra região do Álvaro Caparó, tem que conhecer o Pagda. Ó, a água é cristalina e uma delícia. Olha a cor do pé. Mas, em compensação, é gelada com força. Olha a situação do pé. Esse vermelho é de tão gelada que tá a água. Na câmera não dá pra ver tão vermelho. A parte que tá, ó, daqui pra baixo que tá na água, geladíssima. Reunião das tartarugas, ó. Jabuti. Não sei que bicho é esse. Olha lá, ela deixou passar a mão, ó. Os bichinhos ali. Peixinhos, as carpas ali dentro. Mas não dá pra ver a carpa. Bom, gente. Então, como eu falei, tem outras opções de lazer que você paga a parte aí. Por exemplo, a tirolesa você paga 10 reais por pessoa a parte. O passeio de potro, cavalo ou boi também é pago a parte. Eu não perguntei o valor. Lá também tem pomar pra você poder escolher sua fruta do pé e comer. Tem uma casa lá feita de estrutura de barro que é bem antiga e tá bem preservada. E também tem uma parte lá no alto que tem as cachoeiras que a gente não fez o acesso todo. São 3 quilômetros de cachoeiras. Lembrando que tem 11, 13. A gente só foi em 3 paradas. Então, a gente pretende voltar lá outro dia pra poder fazer o restante do passeio. A gente ficou cerca de 3 horas lá. Então, a gente saiu de lá e fomos em direção a uma fazenda de café. Fazer um tour de degustação de café. Que também foi incrível. E vou mostrar aqui pra vocês agora. Então, ela explicou pra gente que os cafés que são colhidos, eles são somente os maduros. E os outros verdes, eles deixam no pé pra poder madurar e ir tirando a mão conforme for madurecendo. Então, assim, é um café de extração bem seletiva. Aí, eles colocam naquela parte lá pra poder secar. Aí, tem várias etapas da secagem. E vai peneirando ao mesmo tempo pra separar folhas, grãos que não são satisfatórios. Essa é a primeira parte. Lá atrás tem a parte mais escura, que é um grão que já tá mais seco. Tá vendo? Então, elas vão fazendo essa seleção toda manual. Então, por isso que é a diferença do café gourmet. Tem vários tipos de plantas lá também ao redor pra poder dar um sabor e uma potência no solo. Que são pecegueiros, cerejeiras, pra poder mudar também o sabor do café. E aí, dessa parte, ela já vai pra uma outra seletividade, que é o tamanho do grão. O grão, ele é separado por tamanho, pra torra. Antes da torra, né? E também eles tiram os cafés com defeitos. Não queima e o grande não chega. Isso. Que legal. Esse café aqui, até. A gente esqueceu de filmar o finalzinho, que foi a parte melhor, a parte da degustação. E nós também compramos dois tipos de café, que é maravilhoso. Meu marido amou. Aí tá o arroba deles, Café Fazenda Ninho da Águia. E eles já ganharam o prêmio de melhor café do Brasil duas vezes. Então, quem quiser seguir eles, tá tudo aí. Eles também fazem importação pra fora do Brasil. E aqui tá o nosso pacotinho, que a gente garantiu. Foi o Catu Aí Vermelho. Então, tem o arroba deles, tem só o QR Code ali, pra quem quiser acessar. Então, está super indicado o Café Ninho da Águia. Gente, agora que a gente parou pra almoçar, tomou aqui no restaurante. E tava o dia inteiro sem internet. Agora que a gente parou, que tem cobertura. Então, a gente foi no Parque do Caparaó. Fomos em outros dois lugares. Então, eu vou colocando aqui os stories aos poucos. Vai ficar um milhão de stories, que eu tirei muita foto, muito vídeo. Mas vou colocando aqui aos poucos. Ó, a cara de quem tá com fome, ó. Três horas da tarde, quase. A gente vai almoçar só agora. Esse restaurante é praticamente anexo ao hotel. Faz parte do mesmo grupo, que é o Estância Gourmet. E tem comidas deliciosas. E retornando pro hotel, a gente já se preparou pra aguentar, porque lá faz muito frio. E só com vinhozinho pra aguentar a friaga que a gente pegou. Pedimos uma comidinha lá no restaurante ao forno, que também faz parte do hotel. É praticamente em frente ao hotel e tem comidas maravilhosas também. E tem essa parte que é uma varanda com lareira. Então, a gente ficou bem aquecidinho, tomando nosso vinhozinho nessa parte maravilhosa do hotel. E aí, ó, tava todo equipado, gente, de gorro. Só não fiquei de louco, porque eu não tinha. Tirei aquela fatinha básica na lareira, né? Porque a gente não tem lareira em casa. E foi maravilhoso. E assim se encerrou a nossa estadia no Caparol, o Parque Hotel. A gente amou fazer essa viagem. E se você gostou desse vídeo e acompanhou até aqui, já curta, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal, pra que eu possa ter mais empenho em trazer mais e mais vídeos desse tipo de conteúdo pra vocês. Um beijo e até mais. Tchau! 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 Tchau!